Olá, estamos aqui hoje inaugurando o segundo estúdio da TV Rádio Cidadão localizada na sede do Cafézão. Se você quiser conhecer ou participar, é só você acessar o nosso site que é www.pequenocidadão.org.br Lá tem notícias no blog, tem playlist de música, tem todas as nossas entrevistas e também tem todos os nossos programas. Acesse lá. Obrigada. E agora estamos no nosso estúdio. Vocês gostaram cada hora? Sim! Eeeeee! 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 E aí 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 E aí